O que é isso? 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 Que eu acho... O que a gente tem que ter lá. Mas isso... Não há de verificar... Bom dia. Não sei o que vai dar esse não. 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 Voto com o relator. Com o relator aprovado conforme o voto. Seguindo é o 32-96-2016, prestação de contas de ordenador 2015, Fundo Municipal de Saúde de Paraíso. Nesse caso, senhor presidente, o gestor é Rui Araújo de Azevedo, exercício 2015, conforme relatado, explanado por vossa excelência. Auditoria regulares, regularidade das contas, Ministério Público regularidade das contas. Meu voto, senhor presidente, apesar de que a equipe aponta algumas irregularidades, mas eu entendo que, com relação ao déficit orçamentário, a gente observa que houve um superávit financeiro no valor de 1 milhão 295 mil. E também houve aplicação de mais de 18%, uma vez que a DCT da Constituição Federal estabelece o mínimo de 15%. Portanto, senhor presidente, meu voto também é irregulares, com ressalvas, presentes contas. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro substituto de agência. Voto com o relator, senhor presidente. Com o relator aprovado conforme o voto. Senhor presidente, eu agradeço aos pares e eu peço licença, senhor presidente, porque eu tenho uma missão a cumprir externa lá no Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Certo. Passa para o conselheiro Lão Diniz. É bom, vamos assinar. Então, vamos voltar à pauta. Processos a serem relatados pela terceira relatoria. Primeiro, é o processo 1491-2015. Versos presentes ao seu prestação de contas de ordenador de despesas do senhor Marcelo Aguiar Inocente. Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Tocantins, a da PEC, relativo ao exercício financeiro de 2014. Corpo Especial de Auditores conclui sua fala no sentido de julgar regulares com ressalvas, o Ministério Público também pela regularidade com ressalvas e o voto ele acompanha as duas casas pela regularidade com ressalvas. As falas iguais colocam em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro substituto de azuis ação? Voto com relator. Conselheiro substituto Lão Diniz. Com relator. Aprovado, conforme o voto. Seguindo, é o processo 1111-2015. Versos presentes ao seu prestação de contas de ordenador de despesas do senhor Marcos Pereira Martins. Gestou a época da Câmara de São Salvador de Tocantins. Referência 16 de 2014. O Corpo Especial de Auditores conclui sua fala manifestando pela regularidade com ressalvas, o Ministério Público também pela regularidade com ressalvas e o voto ele acompanha as duas casas. Aqui nós observamos todos os índices. Então, acompanha as duas casas também pela regularidade com ressalvas. Falas iguais colocam em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro substituto de azuis ação? Com relator. Conselheiro substituto Lão Diniz. Com relator. Aprovado, conforme o voto. Seguindo, é o processo 11-96-2015. Versos presentes ao seu prestação de contas do senhor Reinaldo Fagundes Soares. Ordenador de despesas da Câmara de Tadismã. Referência 16 financeiros de 2014. O Corpo Especial de Auditores, ele manifestou pela irregularidade, o Ministério Público pela irregularidade e o voto também acompanha as duas casas, pela irregularidade. Aqui o problema é o déficit financeiro que ultrapassou todos aqueles limites que a gente vem salvando aqui. Então, por esse motivo, acompanha as duas casas. Falas iguais colocam em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro substituto de azuis ação? Voto com relator. Conselheiro substituto Lão Diniz. Aprovado conforme o voto. Seguindo, é o processo 10-55-2015. Versos presentes ao seu prestação de contas do ordenador de despesas efetuado pelo senhor Marcos Paulo Dias, responsável pela gestão do Fundo de Saúde de Aliança Tocantins, esse de 2014. O Corpo Especial de Auditores, ele conclui sua fala no sentido de julgar regulares com ressalvo, o Ministério Público pela regularidade com ressalvo. E o voto, ele contraria as duas casas. Eu vou pela irregularidade, porque houve aqui um déficit orçamentário acima daquele limite, que a gente vem ressalvando, 9,19%. Por esse motivo, como já acompanhando as decisões anteriores, eu voto contrariando as duas casas, pela irregularidade e os demais procedimentos de praxe. Senhor Procurador. Senhor. Senhor Óbvio Ministerial, eu coloco em discussão os autos. Em votação. Senhor Presidente, o processo relator é o 2310, né? Não, 1055. Ah, tá. Então, desculpa. Em votação. Como vota o conselheiro substituto de ajuização. Eu acompanho em relator. Conselheiro substituto, Léo Diniz. Com o relator. Aprovado conforme o voto. Seguindo é o processo 2310, 2015. Versos presentes, autos ou prestação de contas de ordenador de despesas efetuado pela senhora Helena Souza Rodrigues Rocha, responsável pela gestão do Fundo de Saúde de Talismãs, SES de 2014. O processo de auditores conclui seu falo, no sentido de julgar, regulares com ressalva. Ministério Público, pela regularidade com ressalva. E o voto acompanha as duas casas, também, pela regularidade com ressalva. As falas iguais colocam em discussão os autos. Em votação. Como vota o conselheiro substituto de ajuização. O acompanha em relator. Conselheiro substituto, Léo Diniz. Com o relator. Aprovado conforme o voto. Seguindo é o processo 2342-2014. É, 2342-2014. E apenso. Versos presentes, autos ou prestação de contas de ordenador de despesas do Fundo de Assistência Social de Sucupira, relativo ao exercício de 2013, gestão da senhora Celina Nascimento da Silva, o Corpo Social de Auditores conclui sua fala, manifestando pela regularidade com ressalva. O Ministério Público, pela regularidade com ressalva. E o voto, ele acompanha as duas casas, também, pela regularidade com ressalva das contas. Falas iguais colocam em discussão os autos. Em votação, como voto, o conselheiro substituto de ajuização. Relator. Conselheiro substituto, Léo Diniz. Com o relator. Aprovado conforme o voto. Seguindo o processo 2467-2014. É, apenso. Versos presentes, autos, sobre prestação de contas de ordenador de despesas dos senhores. Gisele Orcelino dos Santos, gestor do Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, no período de 1 de 1 de 2013 a 20 de 1 de 2013. Maria Joana Pereira Batista, gestora no período de 21 de 1 de 2013 a 29 de 8 de 2013. E Bento Lopes Batista, gestora no período de 30 de 8 de 2013 a 31 de 12 de 2013. O Corpo Social de Auditores manifesta no sentido de... Julgue aqui individualizado. E o voto é o seguinte, acolhe o relatório de auditoria constante nos autos 10-09-2014, apenas abrangendo o período de janeiro a agosto de 2013, cujos fases estão sendo apreciados junto com as presentes contas. Julgue irregulares as contas de ordenador do senhor Gisele Orcelino dos Santos, gestor do Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, no período de 1 de 1 de 2013 a 20 de 1 de 2013. E julgue irregulares as contas prestadas pelo ordenador de despesas da senhora Maria Joana Pereira Batista, gestora do Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, gestora do Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, no período de 21 de 1 de 2013 a 29 de 8 de 2013. E julgue também irregulares as contas prestadas pelo ordenador de despesas do senhor Bento Lopes da Silva, gestor do Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, no período de 30 de 8 de 2013 a 31 de 12 de 2013. E é que, em ambos, o primeiro ficou só 20 dias, então não houve nem, não chegou nem a assinar nada. Então, as falhas foram graves, é problema de déficit, tanto orçamentário como financeiro dos dois, e outras falhas aqui de maior relevância. Então, eu acompanho as duas casas, no mesmo sentido, julgando regulares com ressalva do primeiro ordenador e irregulares dos demais, os outros dois ordenadores de despesas e os demais procedimentos de praxe. Falas iguais, colocam em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro substituto de ajuização? Voto com relator. Conselheiro substituto, Leão Diniz. Com relator. Aprovado conforme o voto. Seguindo, é o processo 2753-2016. Versos presentes ao seu prestação de contas de ordenador de despesas da senhora Patrícia Rodrigues de Souza Ferreira, gestora época do Fundo de Assistência Social de Aliança do Tocantins. A ilustre auditoria, ela conclui sua fala manifestando pela regularidade com ressalva. O Ministério Público pela regularidade com ressalva. E o voto, ele acompanha as duas casas aqui, tanto o resultado financeiro como patrimonial e orçamentário, foi superavitado. Por esse motivo, acompanho as duas casas pela regularidade com ressalva. Falas iguais, colocam em discussão os autos. Em votação, como voto, o conselheiro substituto, Jesus Assunção. Voto com relator. Conselheiro substituto, Leão Diniz. Com relator. Aprovado conforme o voto. Seguindo a pauta. Processos a serem relatados pelo conselheiro substituto, Jesus Luiz Assunção. Processo 13-41-2015. Prestação de contas de ordenador 2014. Serviço Municipal de Água e Esgoto de Itacajá. Estes autos, ele versam sob a pressão de contas do senhor Rinaldo Soares de Castro, presidente à época da Cama de Itacajá, cujas contas foram analisadas em observando a auditoria realizada conforme o processo 2000-2014. O Corpo Especial de Auditores manifestou-se pelo julgamento das contas como regulares e o Ministério Público de Contas manifestou-se como regulares com ressalvas. O meu voto acompanha o Corpo Especial de Auditores e parcialmente a manifestação do Ministério Público de Contas e julgo regulares as contas de ordenador, tendo em vista, nas mesmas, observar-se o superávit orçamentário, o superávit financeiro e apresentação de justificativas suficientes para o saneamento de apontamento do corpo técnico referente a uma divergência entre o total das receitas e das despesas do balanço financeiro. Diante disso, eu julgo as presentes contas como regulares. As falas iguais, senhor? A minha, o Corpo Especial é regulares e o Ministério Público é regulares, tendo em vista alguns apontamentos que foram feitos na auditoria, mas analisando os autos... Então, o senhor está dirigindo o Ministério Público, não é? Só em parte. Tá, o senhor procurador, alguma colocação, alguma... É ratificar o parceria do Ministério Público pela irregularidade. É regular com ressalva, o senhor. Então, não, é a mesma coisa, sem opos. Certo. Então, sem opos, né? Coloco em discussão os autos. Sem votação. Como voto, o conselheiro substituto, Léo Diniz. Com o relator. Com o relator, aprovado conforme o voto. Seguindo é o processo 2244-2015, prestação de contas de ordenador 2014, da Câmara Municipal de Itapiratins. Estes autos, ele foi analisado também, observando o teor da auditoria, objeto do processo 6833-2014, em Apenso. O parecer do Corpo Especial de Auditores e Ministério Público de Contas manifestaram-se pela irregularidade das contas e o meu voto diverge dos posicionamentos, julgando regular com ressalvas, pelo seguinte motivo. Nas contas, observa-se superávit orçamentário. Na gestão financeira, houve saldo para o exercício seguinte, tem superávit financeiro e atendeu todos os índices de limites constitucionais, verificou-se a existência de inconsistências relevantes na análise de pressão de contas e, para tanto, houve propositura de recomendações às quais converto em determinações. No processo de auditoria, relativamente à irregularidade no pagamento de subsídios aos senhores vereadores, sem amparo legal, ficou comprovado que o valor do subsídio efetivamente pago era inferior ao valor fixado, cumprindo o limite constitucional. Assim sendo, cabe recomendar que faça o estudo de impacto orçamentário e financeiro, conforme determina o artigo 16 da Lei Complementar 101-2000, de forma a fixar o subsídio dentro da capacidade orçamentária e financeira do Poder Legislativo, respeitando todos os limites constitucionais e legais. Quanto à incidência pela não implantação física do homocharifado, cabe recomendar ao atual gestor que faça a implementação do homocharifado, o qual deve estar integrado com a contabilidade por meio de sistemas de controle de bens, bem como a edição de normas. Relativamente à ausência de parecer jurídico em procedimento estatório, constata-se dos documentos trazidos pela equipe de auditoria que os mesmos constam do procedimento, motivo porque afasta a irregularidade. No tocante de despesas sem comprovação da realização do serviço em que pesa o questionamento da equipe de auditoria, verifica o parecer jurídico sobre a carta com 21-2014, constante dos autos, foi expedida pelo advogado e pertencente à equipe da empresa contratada. Logo, as provas trazidas aos atos pela equipe de auditoria não permitem afirmar a existência de dano ao erário, mas sim recomendar ao atual gestor, junto aos processos de despesas, os documentos que comprovam a execução do serviço. Diante disso, eu voto pelo julgamento das contas, no sentido de considerá-las regular com ressalvas. É como voto, senhor presidente. Certo. Senhor procurador. Senhor presidente. Senhor Robson-Musteral. Tendo em vista que, conforme o conselheiro falou, um dos motivos que foi pedido a rejeição, pelo que eu entendi, eu repasse a Câmara, mas aqui, conforme está no relatório, foi 6,91 que foi repassado e o total da despesa foi 67,27, não atingindo, então, 70%. Portanto, sem óbvio, eu vou votar o conselheiro. Ok, sem óbvio, senhor editorial, eu coloco em discussão os autos. Em votação, como voto do conselheiro, substituto Lão de Nix. Com relator. Com relator, aprovado conforme o voto, seguindo é o 16-33-2015, prestação de contas de ordenador 2014, Fundo Municipal de Assistência Social de Casear. O responsável é a senhora Ariane Peregrini da Silva Campos Almeida, gestora a época do Fundo Municipal de Assistência Social de Casear, contas estas analisadas em conjunto com as informações obtidas na Auditoria Processo 6789-2014. Os pareceres do Corpo Especial de Auditores e Ministério Público de Contas manifestaram-se pela irregularidade das contas e o meu voto acompanha as duas casas, tendo em vista observar déficit orçamentário, inexistência de projeto básico, termo de referência da realização do procedimento estatório, ausência de realização de pesquisas de preço, falsidade em documentos relacionados à habilitação, indícios de procedimentos fraudulentos na condução do processo estatório. Além disso, posiciono-me pela aplicação de multa à senhora Renata Pereira Luz, presidente da CPL, Marisete Ana de Jesus e o senhor Janivaldo Barbosa Nascimento, membro da comissão, pelas práticas das irregularidades descritas nos itens 2.1.1, 2.13, 2.1.7 e 2.18. Portanto, senhor presidente, o nosso voto também é pela irregularidade, todas as três casos manifestando-se pela irregularidade. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro substituto Lão Liniz. Com o relator. Com o relator aprovado conforme o voto. Seguindo ao processo 29.5.1.2015, prestação de contas de ordenador 2014, Fundo Municipal de Saúde Caseária, cujo responsável é o senhor Fabrício da Silveira Parpinelli, contas essas analisadas em conjunto com as informações obtidas na Auditoria Processo 6789-2014. O Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público manifestaram-se pela irregularidade das presentes contas e o meu voto também acompanha as duas casas, tendo em vista déficit de execução orçamentária, déficit financeiro, inexistência de projeto base de termos de referência e ausência de realização de pesquisas de preço. Portanto, além disso, posiciono-me pela aplicação de multa às senhoras Renata Pereira Luz, presidente da CPL, Marisete Andres Jesus, membro da CPL, e ao senhor Genivaldo Barbosa Nascimento, membro da CPL, pelas práticas das irregularidades descritas no I221.1 e 213 do relatório de auditoria. Posiciono-me também pela aplicação de multa à senhora Elisandra Almeida Silva, presidente da CPL, e aos senhores José Roberto Pereira da Silva e Braulo Silva Marinho, membro da CPL, pelas práticas de irregularidade descritas nos itens 2.1.3 do relatório, do relatório de auditoria. Em mesmo sentido, posiciono-me pela aplicação de multa ao senhor Cleidson Fernandes da Costa, pregoeiro, pelas práticas de irregularidade descritas nos itens 2.1.3 do relatório de auditoria. Trouxe em entendo pertinente a afastar do rol de responsáveis o senhor Osmário Ângelo de Baço Silva, responsável pelo controle interno, Antônio Ianoite Filho, assessor jurídico, haja vista o haja vista a afastamento das irregularidades, bem como a análise por ferido nos votos. É como voto, senhor presidente, pela irregularidade das contas. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos, em votação. Como voto, conselheiro substituto, Lão, Dini. Como relator. Estou aprovado conforme o voto. Processo. Senhor presidente. Agora temos processos, eu como... Eu quero pedir o senhor para convocar o conselheiro substituto, Orlando, porque... Fica convocado aí o conselheiro substituto, Orlando, para substituir o conselheiro quando ele relata esse processo. Eu vou anunciar e proferir aos votos, que alguns podem ser em conjunto. Então, processo 1341-2015, também o processo 2002-2014, que é de auditoria, pressão de contra-ordenador 2014, responsável, senhor José Luiz Pávio Nascimento, e o município é Itacajá. A entidade é Serviço Municipal de Água e Esgoto Itacajá. Nesses autos, o Corpo Especial de Auditor manifestou-se pelo julgamento regular e o Ministério Público regular com ressalvas. As precessões de contas. Esse é do... Você está relatando do... Não, acho que... Eu estou repetindo. Acho que vocês vão poder fazer a proposta. Está tudo confundido. Não, é a proposta de decisão. Vou pegar aqui. Senhor, me desculpe. É do 16... É do 12,607. Isso era da pauta anterior. É 12,607. São aposentadoria... Isso. São dois. É um ato pessoal de aposentadoria. Responsável, Ronaldo Euripe de Souza. Interessado, Luz, de Maria Milhoma e Marinho. O órgão é o Tribunal de Justiça. A origem é o Tribunal de Justiça e o órgão é o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado. O processo 15.543, 2016, também trata-se de aposentadoria, cujo responsável é Luísio Mendes Silva e Francisco Carlos Assi Tosati. O interessado é Antônio de Pádua Carneiro Silva. É a origem e fundo municipal de previdência social dos servidores de dois irmãos. É a entidade vinculada a prefeitura municipal de dois irmãos. O terceiro processo é o 10.096, 2016, que trata-se de pensão por morte. O responsável é o Sr. Jacques Silva de Souza e outros. E o interessado é Sandra Maria Pereira de Araújo e outros. O Tribunal de Justiça do Estado é o órgão Instituto de Gestão Previdenciária do Estado Tocantins. Então, em todos esses processos, a Divisão de Fiscalização de Arte Pessoal, o Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público, junto a esse tribunal, manifestaram-se pela legalidade e o consequente registro dos respectivos autos. E a minha proposta de decisão que eu ora trago, observando que todos eles cumpriram os mandamentos das leis que tratam do assunto, e proponho que sejam julgados legal o ato concessório e com consequente registro. É como o propósito que eu ora pregunto. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o Conselheiro Substituto, Leão Diniz. Com relator. Conselheiro Substituto, Orlando Alves. Com relator. Aprovado, conforme o voto. Com relator também. Sr. Presidente, o processo 89-85 trata-se de processo administrativo, cicapo contábil, terceira remessa de 2017, cujos responsáveis são os senhores Paulo Sérgio Ferreira de Almeida, gestor, Pedro José Silva Teixeira, contador, e Maria Aparecida Bueno Peixoto, controle interno. O processo 90-16-2017, também cicapo contábil, relativa à terceira remessa de 2017, da Prefeitura Municipal de Piraquê. O anterior foi do Fundo Municipal de Saúde Piraquê. Esse é da Prefeitura Municipal de Piraquê, cujos responsáveis são Eduardo dos Santos Sobrinhos, gestor, e Jones Nunes de Lima, gestor. Nesse processo, normalmente é aplicado multa coerção, e nos presentes casos, eu proponho a aplicação de multa de 5% aos mesmos, tendo em vista que, em levantamento realizado, observei que, neste presente exercício, eles não vêm encaminhando as remessas. Então, as multas anteriormente aplicadas, referente ao orçamento, primeiro remessa e segunda remessa, não surtiu efeito, e a terceira veio também no mesmo posto. Diante disso, como a legislação me permite aplicar até 30% do limite lá, eu estou gradando a multa, nesses casos, de 5%, e não 1%, como é usual. É a proposta que eu apresento. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação. Senhor presidente, aí o tribunal vai ter dois pesos e duas medidas, porque nós estamos aplicando em todo mundo 1%, aí para chegar a só alguns municípios ser penalizados por 5%, eu acho que essa multa deve permanecer 1%, até que se defina o valor que seja igual para todos. O relator tem essa... O meu sentir diz que tem que aumentar a multa para que eles possam se enquadrar dentro das normatizações que o tribunal expede. Não é ficar igual o ano passado, o município que ficou o ano inteiro sem mandar uma remessa para cá, e com multa a 300 e poucos reais, então não está fazendo com que eles se preocupem. Além de haver o constante atraso, não há nenhuma manifestação, nenhuma informação para o relator sobre as dificuldades que, porventura, eles vêm sentindo. Diante disso, eu estou propondo aumentar, e se ele atrasar a próxima, eu vou agradar mais até atingir o limite de 30%. Só para informação, eu já tentei várias vezes fazer reunião lá no Corpo Especial de Auditor, para que a gente possa estudar essa situação de ser só 1%, mas não logrou êxito, e eu estou trazendo essa como um ponto de partida, para que aquele que entender que tem que ser mais, vai ser mais, que é o meu caso. E o que entender que é 1%, é 1%. Pois é, eu abro a discussão aí. É, seu presidente, seu conselheiro, eu também estou... Já essa discussão a gente já levanta lá, tendo em vista que os ordenadores de despesas, os gestores, alguns casos como esse aí, não estão atendendo o chamado do tribunal. Ele está contumazmente, não cumpre nenhum. Tanto é que, no exercício de 2017, ele não encaminhou nenhum dado para cada... Em relação a isso. E aquela multa que a gente aplica de R$ 339,62, o custo-benefício dela já está difícil, porque o custo de hora trabalhada no processo é mais caro do que o valor que está se aplicando a multa. Agora, com relação à convenção que foi feita entre os relatores que trabalham nesse processo, nós precisamos discutir. Agora, se a Câmara aprova esse voto, o voto dele passa a ser um voto condutor nesse seguinte, e a gente trabalhar esse voto aí. E começar a utilizá-lo nas análises e nos outros processos que aconteceram da mesma forma. Usando o princípio da... A legislação começou em janeiro de 2017. Qual? A legislação atual. A remessa é desse ano, é desse exercício. É desse exercício, é de 2017. Ele falou em 2017. Ele falou em 2017. Em 2017, ele não encaminhou nenhum. Pois é, e acho que, por exemplo, esse aí, ele está reincindindo... Ele não encaminha pela terceira vez. Todos os meses está reincindindo. Eu acho que essa multa, ela é aberta, ela é até 30%. Eu acho que, nesses casos de reincidência aí, eu acho que o julgador, ele pode subir a multa, eu acho que... É a critério disso. Ele usando o princípio da reincidência, né? Usando o princípio da reincidência. Porque se ele atrasa uma vez, duas, três, quatro vezes, não acontece nada. É, eu acho que quando está normal, tudo, acho que aplicou uma vez, tudo. Uma vez ou outra. Mas aí, duas vezes, aí parte para a terceira. Aí não tem como você não graduar isso aí mesmo. Mas é que só tem até a segunda. É? Não é até a terceira, não. Não, a terceira remessa está aí. Atrasou o orçamento, atrasou o primeiro remesso, atrasou o segundo. E a terceira também está atrasada. Entendeu? Igual o processo... Vamos concluir, porque o processo seguinte, ele tem uma pequena diferença. Na minha gradação. Tá. Aí ficou bem claro que aí... Isso. Esse 30%, aí você deixou bem claro isso no voto também. Tá, tá bem claro. Explicado. Tá, então eu coloco em votação. Como vota o conselheiro Leão Diniz? Eu voto no sentido de que permaneça a multa de 1%, conforme seja aplicado na demanda. Certo. Conselheiro... Eu vou acompanhar o relator. Tá, eu também acompanho o relator. Então vamos... Aparei o processo 9018-2017, que também trata-se de cicapo contável relativo à terceira remessa de 2017, do Fundo Municipal de Saúde Piraquê, tendo como responsável os senhores Marli, Isolina, Gonçalves, Berlanda, gestora, Levi Batista de Carvalho, contador, e Carlos Roberto Golar, contorno interno. Nesse caso aqui, eu estou gradando a multa de 2%, tendo em vista que o mesmo tem encaminhado com atraso às remessas. Então, não é igual àqueles outros ali que realmente não é de implante. Esse daqui foi entregue fora do prazo. Então, como a multa anterior era 1%, no geral, aqui eu estou aplicando 2%, porque ele, na segunda e terceira remessa, ele encaminhou, mas encaminhou com atraso. Certo. Aí, nesse caso aí, a decisão aqui da Câmara é que vai passar a 2%, de 1% para 2%, né? Nessa condição de atraso. De atraso. É. E na de imprensa, quando o cara não encaminha, ele está botando 5%. É. Então, está bom. E na de 5% ainda tinha mais outras remessas. Esse caso aqui são só duas remessas e todas as duas foram enviadas, mas fora do prazo. Isso eu coloco em discussão, em votação, como vota o conselheiro Léo Diniz. Eu continuo votando, porque a multa vai ser 1%. Permanecer 1%, né, conselheiro? Com o relator. Com o relator. Seguindo é o... Processo 3222, de 2017, trata-se de CADUM, o responsável é o senhor Sérgio Rodrigo do Vale. A origem é o Tribunal de Contas e a entidade vinculada é a Procuradoria Geral do Estado. Esse processo, ele esteve em pauta em sessões anteriores. Eu retirei, porque houve um... Entendi que deveria fazer um despacho ao infrator, né, vamos dizer isso, e determinei que os autos fossem inclusos na sessão ordinária da Primeira Câmara, dia 6 de junho. Todavia, por meio do expediente 6.503, de 2017, o responsável apresentou justificativas quanto à inédita imprensa, razão pela qual solicitei que os autos fossem retirados de pauta para devida análise. Nesses autos aqui, nós trazemos uma proposta de decisão no sentido de arquivar os presentes autos, tendo em vista que o gestor já era cadastrado aqui no tribunal, já era cadastrado, não houve troca de gestor de um exercício no outro, né, E ele alega que, dado a troca de pessoal de apoio lá, que desconhecia a necessidade de encaminhar isso ao tribunal até o dia 15 de janeiro, né, diante disso, eu entendi o grau de dificuldade que ele teve, e considerando que ele já era cadastrado aqui no tribunal, então, o tribunal tinha informação a quem recorrer se fosse necessário, que não foi o caso. Então, diante disso, eu proponho que o processo seja arquivado. Certo. As falas são... Aqui não tem fala, porque... Não tem fala, não. Então, coloco em discussão, em votação, como vota o conselheiro Leão Diniz. Com relator. Se substitui o Toro Lando. Com relator. Provado, conforme o voto. Processo, proposta... Agora, voltando já ao conselheiro Jesus, substituição a conselheira Dóris, passo para o conselheiro substituto, Orlando Alves, para trazer sua proposta de decisão. Presidente, esclareço a V. Exª que já está aberto aí o voto. O processo em pauta trata de processo administrativo por descumprimento de prazo para encaminhamento de dados referentes ao SICAP contábil relativo à terceira remessa do exercício 2017, da Prefeitura Municipal de Novo Jardim, tendo como responsável Antônio Arlindo Sipop, gestor, Cristian Alburqueque Santana, responsável pelo controle interno, e Giovanni Dias Santana. Nesse sentido, nós estamos aqui, Sr. Presidente, trazendo a proposta de decisão no sentido de que seja aplicada multa, com a ação no valor de R$ 339,62, tendo em vista o descumprimento de prazo. É a nossa proposta, Sr. Presidente. Certo, coloco em discussão os autos. Em votação, como voto, Conselheiro Substituto, Jesus, a ação. Qual a remessa, qual que é a remessa? Terceira remessa. Terceira. E o senhor teve a possibilidade de verificar quais são os antecedentes desse... Eu fiz um levantamento, ele está praticamente em dia, só essa aqui. Então é essa aqui, né? Essa aqui. Certo. Como voto, Conselheiro? Eu voto com a proposta de decisão apresentada pelo relator. Conselheiro Substituto, não de... Aprovado conforme o voto. Esse processo da Conselheira Substituto, Maria Luísa, eu vou retirar de pauta, ela fez uma solicitação por motivo de força maior, ela não se faz presente nessa sessão. Então, fica para a próxima, já ficam colocados para a próxima sessão, que... Acho que é quando você tira e coloca novamente em pauta, eu acho que não vem na próxima, né? Vem na outra. Pois é. Então fica na outra. Processos a serem... Agora, outra convocação aí do Conselheiro Substituto Orlando, o Conselheiro Substituto é o Andriniz, porque ele vai trazer as propostas e decisões dele. Então, com a palavra o Conselheiro Substituto é o Andriniz, aí. Apresentar os seus processos. Sr. Presidente, os meus votos já estão disponibilizados. Eu solicito de V. Exª que eu apresente em domingo, do 1º ao 26º, do 16º ao 25º, até o 29º, que são processos de apresentadoria e pensão, e todos eles, como são falas iguais, eu solicito que seja apresentado em domingo. Pois não, Conselheiro. E eu trago o relatório de todos eles, no sentido de que os processos integrantes da relação, ele refere-se à análise de concessão de benefícios de apresentadoria e de pensão a servidores pertencente ao quadro efetivo do Poder Executivo. Foram encaminhados a esta igreja, com a fim de análise de legalidade dos atos, a divisão de fiscalização de atos e pessoal. O Corpo Especial de Auditores e a apresentador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, manifestaram-se pela legalidade, eu consequente resisto dos respectivos atos. E a minha proposta também é acompanhando o entendimento e julgando legal. É como eu apresento a proposta, em todos eles, pela legalidade. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os atos. Em votação, como voto, Conselheiro Substituto, Jesus de Ação. Voto com o relator. Conselheiro Substituto, aliás, Orlando Alves. Conselheiro Substituto, provado conforme o voto. Os votos. E o trigésimo é o SICAP contábil, referente à segunda remessa de 2017. Nesse processo também, eu solicito a autorização do trigésimo ao trigésimo nono, para apresentar em bloco. São processos de descumprimento de prazo para apresentação das informações concernentes ao sistema integrado de controle e auditoria pública. SICAP contábil e eu trago uma proposta que a multa coercitiva seja no valor de 1%. É como eu apresento a proposta. Certo. Então, já... Ele traz a proposta contrária à decisão anterior. Coloco em discussão aí. Presidente, só que tem que saber se algum desses aí se encaixa no que o Conselheiro Jesus falou, né? Está votando em bloco? Mas, aí, fica a critério de cada relator, pelo entendimento. Pois é, mas... Mas eu falo para você não votar, para a V. Excelência não votar contrário ao que já votou. Ele tem que... Porque no voto inteiro pode ser que tenha duas, três remessas. É, tem que uniformizar, mais ou menos o entendimento, porque o que pode ocorrer é o seguinte, que o cara seja na primeira remessa aí, e nós estamos todo mundo votando aqui, 1%. Aí, o cara já está com três, o ordenador, três atrasos, aí continua 1% também de multa. Então, vem aí um recurso e vem aí, trazendo as duas decisões em cheque aí, está levando no plenário. Está levando no contraponto, né? Foi isso que ele levantou. Está levando no bloco. E aí, que foi aprovado aqui, e para nós fazermos uma reunião e decidir que tem que, todas as vezes agora que trazer o processo, tem que fazer o levantamento. Para não cair de... Não só se espelhar a informação do SICAP. Tem que levantar para ver se o cara continua sendo, quanto mais, no atraso ou na inadimplência. É, porque tem que justificar isso na decisão, né? Na decisão. Por que que está agradando a mais... E esses... É, do trigésimo ao trigésimo. Mas lá são todos da mesma remessa, não é? Qual é a remessa aí, Zé? A segunda. Segunda. Todos são da segunda remessa. Todos são segundo a remessa? É. Então, vamos lá. Coloco em... Continua em discussão aí. Em votação. Como vota o conselheiro substituto, Leão Diniz? Não, é o meu que eu já fiz. É Jesus. Ô, Jesus Ação. Com relator. Conselheiro substituto, Orlando Alves. Componha o relator também, senhor. Com o relator aprovado, conforme o voto. Acho que era bom reunir lá vocês. Para definir isso. Não, agora vai ser. Para definir isso aí. Agora vai ter que ter a reunião, porque tem esse voto aí. Não está não. Foi aprovado. Essa decisão agora. É um jota, não. Eu acho que pauta esgotada, né? Com certeza. Vamos assinar aí. Não esquecer de assinar aí. É que a multa de 1% não está... Eles não estão nem aí, sabe? E agora, então, com a multa de 1%... Espera aí, Orlando. Então, é um recurso que vai tomar representativo. Então, é um recurso que vai ter a reunião. E aí